Você trabalha muito e às vezes também querem pagar pouco. Então são essas questões. Uma coisa que nós até relatamos no vídeo anterior que eu postei com o meu irmão, mas há muitos trabalhos aqui, muitos, muitos mesmo. Trabalho de construção civil, trabalho de loja, tem de tudo um pouco. Então o índice de pessoas desempregadas aqui em Portugal é baixo. Diferente do nosso país. E às vezes as pessoas chegam a escolher. Então para as pessoas que estão querendo vir para Portugal, perguntando como é que é aqui em Portugal, o bom de arrumar emprego, aqui nesta região que eu moro, que o meu irmão mora, que a Clei mora no Algarve, há muita oferta de emprego. E principalmente na área da hotelaria, são trabalhos que as pessoas às vezes não querem encarar, porque às vezes faz muitas horas. Eu trabalho nesta área já há muitos anos. Quem sou meu seguidor sabe que eu sou responsável de uma cozinha, cozinho. Cozinho no trabalho e cozinho em casa também. Aqui hoje mesmo estou cozinhando. Então esse tipo de trabalho aí, muitas pessoas às vezes não querem. Então surgem muitas oportunidades nestas áreas da hotelaria, que é que chama. E há muitas vagas em aberto. Principalmente a partir de março e abril, que vai começar a alta temporada, em abril mais ou menos. Aí eles ficam doidos procurando pessoas para trabalhar. A minha colega vai sair agora do trabalho porque ela quer... Vai sair para a construção, a restauração? A restauração. Porque lá ela disse que tem duas folgas e para mais. Mas o trabalho é o mal condenado. O colegre tem isso, né? Sim, pois. Porque às vezes as empresas aqui, por lei, na área da hotelaria, duas folgas, né? Aí tem uma questão, que algumas pessoas que fazem só seis horas por dia, eles às vezes conseguem ter duas folgas. E outros que fazem mais horas, oito horas, às vezes tem um dia e meio. É assim, essa questão aí de burocracia sobre a legislação trabalhista e tal. Mas se as pessoas nunca... Ups, caiu aqui. As pessoas, às vezes, né? Os empresários e tal, nunca querem cumprir aquilo que é, de acordo com a lei. Vocês sabem, percebem que não é só aí no Brasil ou talvez em outro país, né? As pessoas, às vezes, não querem cumprir. Aí eu fui lá na rua, eu passei lá na loja onde é que ela trabalha, eu vi lá, a colega dela, eu pensei que ela tinha vindo até almoçar, mas só que eu não fui até, não andei a loja toda. Aproveitar aqui o saco para pôr isso. Por acaso, eu fui só olhar, mas mala de viagem, eu tenho aqui umas malas antigas, também tem aqui malas deles, que chegaram do Brasil, ela recentemente, né? E o meu irmão chegou há quatro anos. Então, mala é o que não falta. Eu fui lá ver ali outras coisinhas e tal, mas acabei só por olhar e depois saí também, já estava começando a chover e eu tinha que passar no outro lado também. Como eu disse para vocês, desculpe que eu vou estar saindo, às vezes, aí da frente da câmera, né? Porque quando a gente está fazendo live, é complicado só ficar, só se tiver mesmo, só parado. Como foi essa inflação, Jô, nessas contas aí? Bastante, algumas coisas normais, os preços, outras altas, né? Eu achei, por exemplo, o quilo da batata está caríssima. Eu achei a batata cara. Comprei três quilos de batata por R$ 3,79. Agora, as outras três foram até mais ou menos de boa. Comprou alho? Alho não comprei, esqueci. Eu tenho aqui só um pouquinho. Aí depois eu vou descer lá na... Mais tarde eu vou no supermercado e vou ter que comprar alho. E está só de fornada, gente. Está só de blusa toda bonita aqui, ó. E eu já tirei a minha blusa da Adidas que eu tinha, porque eu vim fazer comida, né? Então eu não queria que ela cheirasse muito a comida. Aí eu coloquei aqui esse avental. Comprou cura. Ah, ok. Comprou cura. E aí Tchau.